Puts Grilo, essa música é muito simples Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Ezequiel E hoje eu tô animado porque essa música é muito simples É muito simples, não é nem pra acreditar A música que a gente vai tocar hoje é O Gidói do Tarsísio e do Acordeon Só conferir aqui Isso, Acordeon de 1 Vai ser o seguinte Tom de sol maior, beleza? Ela tá meio tom abaixo Porém ia ter muita pestana E pra falar em pestana Vou deixar aqui embaixo na descrição pra você baixar agora O ebook que eu fiz 100% grátis Pra você substituir 7 campos armônicos Os principais, beleza? Dó, Ré, Fá, Sol, Lá e Si Os que tiverem pestana eu eliminei todas Beleza? Você vai conseguir Substituir todas as músicas que tem pestana Que você não consegue por esses acordes que tá lá no ebook E tocar tudo bonitinho, beleza? Então acessa lá. Continuando aqui A música vai estar em Fá sustenido maior Porém eu botei meio tom acima Pra facilitar mais E convenhamos, meio tom de diferença não faz tanta Não faz tanta estrada Não faz tanta diferença na música Enfim, a música vai estar em sol maior Nessa versão aqui, beleza? Se você quiser, faça essa música aqui no tom original Beleza? Tá em todos os acordes da música original Porém, substitui-se no campo armônico do ebook Que eu deixei aqui embaixo Você põe aqui nos comentários Deixa o like também Que eu trago pra você, beleza? Até a próxima aí, meus queridos Vamos pro vídeo É o seguinte Então de sol, como eu disse anteriormente A gente vai trabalhar com 4 acordes A única diferença entre tudo Vai ser que no refrão vai ser uma sequência Usando os mesmos acordes E antes do refrão, que eu tô chamando de verso Vai ser uma sequência Fechou? Só isso Só simples A única coisa que você vai mudar É que um acorde você vai mudar de posição Somente isso Você vai ver agora Primeiro acorde A gente vai dividir assim Introdução, primeiro verso e refrão Fechou? Então é o seguinte Aqui na introdução eu separei o seguinte Vão ser os acordes Dó maior Lá menor Mi menor E Ré maior E vai ser dois ritmos em cada acorde, beleza? O ritmo é esse daqui Uma pra baixo Uma pra cima E uma abafada Logo após essa abafada Você puxa mais uma pra baixo Mais outra pra cima E mais uma abafada Esse é o ritmo Beleza? Vai ser dois ritmos em cada acorde Por exemplo aqui Um Dois Aí muda Um Dois Um Dois Um Dois Beleza? Você vai repetir essa sequência na introdução Por uma vez Tá bom? Ou Se você for um pouco mais esperto Você vai repetir até Ele começar a cantar Que aí eu finalizo a introdução Compreendeu? E é o seguinte Essa é a introdução Vou tocar aqui a introdução Pra você ver A partir daqui Ele vai começar Essa sequência aqui agora Que eu vou te passar E ele vai começar a cantar O primeiro verso Beleza? O verso da música Que eu chamei Beleza? Que a sequência vai ser a seguinte Vai ser a mesma sequência Da introdução Você vê como é muito simples Aí vai ser assim Terminou aqui a introdução No ré maior Ele vai começar a cantar Hoje eu me machuquei Beleza? Aí você vai Tocando o dó Lá menor Mi menor E ré maior A mesma sequência Continuando, beleza? Aí fica assim Com a introdução E o primeiro verso O começo, tá bom? Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda Sinto dor A ferida Me aberta E piorou Que basicamente Você vai tocar Essa sequência Até começar o refrão Entendeu? A partir do refrão Você vai tocar Essa sequência aqui Você vai tocar Lá menor Dó maior Mi menor E ré maior Beleza? Esse é o refrão E aí você vai até O refrão acabar Beleza? E quando terminar o refrão Você repete tudo de novo Ele vai repetir o verso Hoje eu me machuquei E você repete A mesma sequência Da introdução Compreendeu? Aí fica sendo assim A parte do refrão Foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Despedaçou Foi amor Eu sei que foi Perdi muito pra você Ficar Mas já tinha Outro alguém Me implorar E o que? Olha, você foi Porque quis Te dei motivos Pra não vir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Aí ele repete a música Aí fica assim Você compreendeu? Aí o refrão fica Essa sequência aí Vou tocar aqui a música Completo Pra você ver Que não tem segredo Beleza? Começando pela introdução O verso E o refrão Beleza? Hoje eu me machuquei Ver se ainda Sinto dor A ferida Meio aberta Fechei e piorou Coração Tava rendido Pois sabia Que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento Foi amor Eu sei que foi Mas de ser me magoou Quando abriu Aquela porta O coração Despedaçou Foi amor Eu sei que foi Perdi muito Pra você ficar Mas já tinha Outro alguém Já era tarde Reforar Olha que você foi Porque quis Te deu motivos Pra não ir Eu sei que isso Vai passar Mas hoje dói Beleza pessoal Espero que não tenha Ficado nenhuma dúvida Beleza? Vou repetir aqui tudo E resumir A introdução Vai ser dó Lá menor Mi menor E ré Beleza? Até o verso Quando entrar o refrão Você vai só tocar Lá menor Dó Mi menor E ré Fechou? Mesmo hit Duas vezes Por acorde Tá bom? Não tem segredo É isso aí pessoal Muito obrigado Por ter assistido O vídeo até aqui Espero que você tenha gostado Deixa o like Se inscreve no canal Beleza? E Até o próximo vídeo